O Gabriel Coelho falou sobre espíritos negativos que criam problemas e depois trazem a solução para você ficar dependente deles, que são obsessores e perversos. Existe isso mesmo? Existe, obsessor existe. Como é que funciona a obsessão dentro da vida de uma pessoa na visão da quimbanda luciferiana? Aquela pessoa deu margem, abertura para aquele obsessor encoste nela. Ela fez alguma coisa, ela mexeu com alguma coisa, ela não cuida dos exus de pombageiro dela, ela não tem assentamentos, então facilita a aproximação desses espíritos de baixa vibração. Basicamente é isso. Agora, existe obsessão como falar dentro da própria casa da pessoa. Um ente querido que se foi, não teve o encaminhamento espiritual correto e permanece ali naquele ambiente familiar. Isso é uma obsessão. Isso é uma obsessão, é um obsessor. Que de certa forma a presença daquele obsessor junto ao ente querido atrapalha. Atrapalha a energia vibracional daquela pessoa, energia de vida, energia vital. Você muda tudo, aquela casa fica densa, fica pesada e a pessoa começa a ter problemas. Porque pode ter vários problemas de saúde, problemas mentais, entendeu? Acontece. Acontece e acontece muito isso daí. Temos fatos. Fatos que, obviamente, eu não vou poder falar nomes. Não, mas a gente quer escutar algumas histórias, alguns fatos do templo. É, vamos lá então. Tem fatos, pessoas até conhecidas, pessoas famosas que partiram e procuram. Procuram a Mestre de Gnastro, eu já fui procurado também. Para pedir ajuda. Desencarnou, desencarnou e bate lá em casa. Sério? Como é que é isso aí? Quer mandar recado para a família, quer que algo se resolva, deixou filho e, poxa, eu não posso. E fica naquela ali, eu não posso ir embora, não posso me encaminhar. Aí fica achando, fica dentro da casa, lá com a família, achando que está fazendo bem. Não, está fazendo muito mal. Está fazendo mal à família, mal aos filhos. Filha do S, tem, tem pessoas... Não desprende, né? Não, não desprende. Tem pessoas anônimas, tem pessoas conhecidas. Acontece, aconteceu. Foi recente, né? Não vou falar, não posso nem falar essa cronologia, não, bicho, que eu acabo entregando, entendeu? Deixa quieto. Entendeu? Mas acontece com frequência. Foi basicamente isso aí, a pessoa partiu... Partiu e veio pedir ajuda. Veja bem... Recente, diz isso? Tem, tem recente, tem menos recente, tem... Sempre tem. Sempre acontece. Comigo foi uma situação interessante. Eu não vou falar o nome da pessoa, uma pessoa conhecida da TV, a pessoa que eu via na minha infância na televisão, gostava muito. Gostava muito, eu, meu pai assistindo lá a televisão e tal, gostava. Tem quantos anos? Você ser esperto, né? Esse maluco é... Ele quer estabelecer... Eu já não sei, eu já não faço essas perguntas porque eu já não sei fazer a conta, já. Sabe não? Tem calculadora aqui. Não, mas eu não consigo ter... Se você falar ali mais ou menos quanto você tem, ele já vai saber quem é, mano. Não, mas é muito... Eu posso falar, é um mundo muito vasto, né? Tem tanta gente que já se foi. Eu tenho 54 anos de idade. Veja bem. E essa pessoa recentemente apareceu para pedir uma ajuda. Porque foi também e deixou um filho, né? Uma situação delicada, se tratando também. Estava muito preocupado e eu, caramba, na energia do meu guia espiritual, o Sr. João Caveira, eu falei, olha, está precisando de uma palavra de alento aí, fala, conversa com ele. Aí eu fui pedir para o Sr. João realmente encaminhar aquela pessoa para onde ele deveria estar. Não, 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 global não, não, mas acontece com muita frequência. Mais anônimos, tá? Mais anônimos, mais anônimos. Mas eu não sei se era apresentador, se era comediante, tipo, trapalhões. Não, 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 não. Não, trapalhões tem um fato engraçado aí. Ah, então conta. Que tem, não, não, isso aí não tem a ver muito com a gente, não. Tem umas pessoas que incorporam em algumas entidades, né? E parece o Zacarias incorporado. Porra, a gente vê cada coisa, bicho. Né, cara, incorpora, eu estou recebendo aqui, a entidade está, fala igual o Zacarias, cara. Pô, para. O pessoal que está no chat vai falando em causa de quem você acha que é a pessoa que ele falou aí, ó. Tem 54 anos, assim, o pai quando criança, foi, desce para uma melhor, quem passava aí mais ou menos aos... Quem acertava ganha um gol, um gol, 96 com pneu furado. Olha aí, gente. Já é alguma coisa, né, porra? Já é alguma coisa. Sem motor. Já é alguma coisa. E cor de abóbora. Ô, Bruno, tem o superchat do nosso Elidio aí, mano. Tem, mano, tem o superchat do Elidio aí, ó.